Quantos verdinhos tem aí? Claro! Canta! Canta! Canta pra ele! ... ... É isso! É isso! Que erro! Que erro! ... ... ... ... O que é a pele do bebê? É a última proteção que é a próxima troca de páscoa. O que é o graça mesmo? A morte é coisa de pele. Lembra quando a Sabrina Sassu já pegou pela primeira vez?